Teacher, por favor, me ajuda, eu tenho muito problema com o verbo to be, eu não entendo isso, eu tô ficando louco, me explica... Calma, Lu, calma, 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 cara, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos explicar esse negócio de verbo to be e resolver isso de uma vez por todas. Vai na minha que você brilha. What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, seja bem-vindo ao meu canal. Júnior Silveira é o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil e hoje eu vou te ajudar a resolver este problema de uma vez por todas que é o verbo to be na sua vida. De onde vem? O que são? O que come? O que é o verbo to be? Vamos começar pela forma afirmativa. Affirmative form. O verbo to be significa em português dois verbos, que é ser e estar. Olha que beleza, um verbo significa dois no português, maravilha! E em inglês, o ser e estar, quando estão conjugados, eles vêm em três formas, que são essas aqui, ó. Am, are, is. Beleza? Am, are, is. Essas três são o verbo to be. É isso aí. Ó, que coisa! E você vai usar cada uma dessas palavrinhas com os pronomes corretos. Então, por exemplo, com am, você vai usar I, certo? Então, I am. Com are, você vai usar you. E também, we e o they, certo? Então, you are, we are, they are. Beleza? E com is, o que sobrou, nós vamos usar o que nós chamamos de terceira pessoa, que são eles. He, she, it. Tá anotando aí? Tá anotando? Eu disse que eles significam ser e estar, certo? Agora, como é que eu vou saber se é ser ou estar? Como que eu vou saber, teacher? Como? Você vai saber se é ser ou estar dependendo do contexto, dependendo da frase. Então, por exemplo, I am junior. Eu sou o junior. Certo? Eu não posso traduzir como eu estou o junior. Não, porque fica sem sentido. A não ser que ao invés do junior, você tira o junior e coloca assim, fine. I am fine. Isso quer dizer, eu estou bem. Olha lá, eu posso falar, eu sou bem? É estranho, né? Eu estou bem. Então, por causa do junior ou do fine, é que eu vi o significado daquele and. Tá entendendo? E a mesma coisa com os outros. Então, you are my friend. Você é meu amigo. Agora, se eu tirar my friend e colocar you are there, você está lá. Olha lá, there, tira o friend e coloca o there. Então, fica, você está lá. Percebeu? Não posso falar você é lá. It's weird. He is a doctor. Ele é um doutor. He is a doctor. Agora, se eu tirar o doctor e colocar in São Paulo, he is in São Paulo, ele está em São Paulo. Então, por causa do contexto da frase, é que eu ouvi se era ser ou estar. E assim funciona para todas as pessoas, para todas as formas do verbo to be. Por isso que no inglês nós sempre falamos que o contexto é muito importante. Você tem que traduzir as frases, não ao pé da letra, mas pelo contexto. Pegar a ideia que elas têm. Então, recapitulando. I am significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. Ele ou ela é. Ele ou ela está. Você usa para animais ou objetos. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. E por último, they are. Eles ou elas são. Or. Eles ou elas estão. E você pode também escrever tudo isso que eu falei aqui de uma forma mais enxugada, de uma forma contraída. O que vai mudar é simplesmente a escrita e um pouquinho na pronúncia, mas o significado continua o mesmo. Então, I am. Você pode escrever e falar I am e você vai repetindo aí comigo, certo? Estou de olho... Estou de olho, não. Estou te ouvindo. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Pegou? Yes? Mas, basicamente, é só você tirar a primeira letrinha do verbo to be e acrescentar um... Substituir, aliás, por um apóstrofo. Está feito. Tudo isso que eu expliquei foi na forma afirmativa. Vamos agora para a interrogativa. Interrogative form. Para você transformá-los em perguntas, é muito simples. Basta você fazer a inversão. Então, você pega todos os to be's, o verbo to be aqui, e passa lá para frente das pessoas. Então, I am, na pergunta, vira am I. Sei lá, am I ok? Eu estou bem. You are, na pergunta, fica are you. Então, are you here? Você está aqui? Perceba que, ao inverter, parece estranho, né? Ao pé da letra fica, está você aqui? Mas, lembre-se que não deve traduzir nada ao pé da letra. É pela ideia, pelo contexto. Então, inverteu, opa, é pergunta. Inverteu, opa, é pergunta. He is, vira is he. She is, vira is she. Is she my friend? Ela é minha amiga? It is, is it? Is it ok if I talk to you? Está tudo bem se eu falar com você? We are, are we? You are, are you? They are, are they? É por isso que você vê em perguntas, tudo ao contrário, tudo trocado. Então, por exemplo, how are you? Como vai você? Pergunta clássica do inglês. Perceba que o are está na frente do you, porque é uma pergunta. How are you? Olha lá, viu? How old are you? Quantos anos você tem? Olha lá, o are na frente do you. Pergunta. E aí você pode responder. I'm 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. I'm 20 years old. Aí eu tenho o verbo to be. I'm 20 years old. Nesse caso, o to be não significa ser ou estar. Ele significa, vamos dizer assim no português, como um ter, de idade. Porque idade, em inglês, você é. Você não tem. Que coisa, né? Então, é como se você falasse, eu sou 20 anos velho. Sou 20 anos de idade, alguma coisa do tipo. Então, anota isso daí, que isso é importante também. É uma exceção, mas é importante que você saiba. Vamos agora para as negativas. A negative one. Na negação, basta você pegar todo o verbo to be, que eu expliquei, e colocar o not na frente. E você também pode fazer aquela enxugada, né? E transformá-los da seguinte maneira. Então, eu não sou ou eu não estou. Eu não estou viajando. Você também pode escrever e falar. Você não é meu aluno? Ainda. Vai virar. Quando você enxuga, né? Ele não está aqui. Minha criatividade hoje está incrível, né? Tudo my friends, define, work, sei lá. Mais uma vez. A forma contraída ou a forma normal, tudo a mesma coisa, mesmo significado, só vai mudar a pronúncia e a escrita, tá? Mas aí você decide qual que você quer usar. Mas a forma contraída é a forma que mais vemos, ouvimos, lemos por aí, tá bom? Então, anota aí. O verbo to be tem duas traduções no português, é o verbo ser e o verbo estar. E o verbo to be se apresenta em três formas, am, are e is. E cada um deles vai com pessoas, pronomes diferentes, ok? Nas perguntas, você inverte com os pronomes ou com as pessoas. E na negação, você coloca o not ou você coloca o apóstrofo. E aí você faz aquela forma lá, né? Mais enxugada. Você decide, você escolhe quando usar, tá bom? É claro que também tem a forma do verbo to be no passado. E eu já expliquei, já fiz um vídeo falando sobre isso, que você pode assistir aqui no card ou aqui desse lado, não sei. Mas também está na descrição pra você conferir e continuar os seus estudos. Tem muitos vídeos legais aqui neste canal. Eu convido você pra assistir todos eles aqui, ó. Olha só quanto vídeo bacana. Assiste lá, vai na minha que você brilha, que você vai gostar e aprender muito. Inglês com arte, criatividade e entretenimento. Vai na minha que você brilha. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele. Ele, ele, tá aqui ó, 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 ó. O Belzinho, porque ele é quem vai te ajudar. Ele vai te lembrar, aliás, toda vez que uma vídeo aula nova estiver no ar, tá bom? Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Eu sempre posto conteúdos novos, diferentes, pra você continuar aprendendo inglês. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se, see you around. Bye. Opa, Will, conseguiu aprender o verbo to be, cara? Uhum, agora sim, Tijer. Tá tudo bem, tudo no esquema. We're happy to be a nice. Thank you. Bye. Bye. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California. Tryna make it a life, a school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own. Bye. My name is español.